A maneira que ela faz Numa linda manhã, Sir Topalhatt veio ver Daisy com uma mensagem muito importante Agora Daisy, eu quero você em sua melhor forma Porque amanhã você vai transportar passageiros muito especiais Oh, que emocionante, quem são? Um grupo de artistas Quero que você os pegue em Napford e os leve até Hallowick E espere enquanto eles fazem um show Artistas Oh, obrigada Daisy estava muito animada Ela mal podia esperar para dizer aos outros motores tudo sobre seu trabalho especial Olá, Thomas Adivinha o que eu vou fazer amanhã? Sentar em seu galpão? Não Trabalhar no lixo Levar macacos para o parque animal? Ah, eu sei Vai para Mist Island Não Eu vou pegar um grupo de artistas E vou levá-los para Hallowick para fazer um show Um show muito especial Todo mundo vai adorar Eles pediram que eu os levasse ao destino deles Porque só eu sou um trem altamente suspenso E posso dar a eles o passeio suave e sem solavancos que eles precisam Bom, isso me parece emocionante Mas tenho uns trabalhos importantes para fazer, sabe? Tipo... Tão rude Tão rude Oi, Ryan Adivinha o que eu vou fazer amanhã? Ah, deixa eu adivinhar Vou levar os artistas itinerantes para Hallowick para fazer um show especial Ah E eles insistiram para serem levados por um alto vagão diesel E já que os vapores velhos sujos não são bons para suas sensibilidades delicadas Eles são verdadeiros artistas Tá bom, Daisy Boa sorte com isso Meus passageiros não parecem se importarem serem puxados por um vapor Oh, Sadank Hallowick, o meu ramal vai subir de nível Amanhã vou pegar uma troupe de artistas itinerantes Certo Que estão chegando para encenar um som et lumiere Como eles dizem, de continente Como uma atração especial para todos os turistas Muito bem, Daisy Isso Esse motor Não tenho ideia do que ela estava falando Eu também não Então, eu acho que parece justo Que o único vagão de Sodor Que deveria receber esse trabalho muito especial Se posso dizer, era mó-meme Você não acha? Por que, Debora? Naquela noite, Daisy estava tão animada com seu trabalho especial Que mal conseguiu dormir Ai, tantos dançarinos Acrobatas também Maravilhoso Encroniado Na manhã seguinte, Daisy estava cansada Mas ainda assim, muito animada E ela se lembrou da instrução de Sam Popatet De que ela deveria estar no seu melhor Vamos lá, garoto Um cachorro Eu não quero pegar das lamacentas no meu estofamento Por favor, obrigada E na estação seguinte, os passageiros estavam tomando um sorvete Daisy também não parou lá De jeito nenhum Eu não quero sorvete nos meus assentos E em Bluff's Corp Os passageiros tinham acabado de vir da praia E eu não quero areia nos meus assentos Não, senhor Reluzente Sem um grão de areia em seus assentos Ou uma impressão pegajosa em alguma de suas janelas Daisy esperou na estação de Knapford Por seus passageiros especiais Chiquinho Eu nunca poderia puxar um furgão velho como esse E foi aí que os passageiros especiais da Daisy chegaram Com licença, vocês se importam em sair daí, por favor? Estou esperando os passageiros muito importantes Uma trupe de artistas Mas somos os artistas Vocês? Vocês são os artistas? Com certeza, nós somos Eu estava esperando algo por mim Mas... Não, impossível Eu não posso puxar esta coisa velha Eu deveria estar no meu melhor Pode ser ruim para as minhas curvas Então, houve problemas Ei, pare! Ei, falta aqui! Mas Stafford sabia que a bateria dele não chegaria a Harwick Então o furgão foi deixado para trás Daisy estava um pouco desapontada por seus passageiros especiais Não serem tão especiais como ela pensou que seriam Mas quando Daisy chegou a Harwick Foram seus passageiros especiais que ficaram desapontados Onde estão as crianças? Mas qual a graça de um show infantil sem as crianças para assisti-lo? É um show para crianças? E onde está o resto da nossa bagagem? Foi muito bom eu ter deixado os marionetes à mão É um show de marionetes? Sim, mas como vamos fazer um espetáculo de marionetes sem nosso estande de marionetes? Oh nossa, oh nossa, isso não é o que eu imaginava E esse foi o problema A Daisy tinha deixado a imaginação tomar conta dela Ela se vangloriou com todos sobre o show especial E nunca pensou que poderia ser um show de marionetes para crianças Ah, Daisy! Estou muito irritado com você Eu tive que colocar um serviço especial de ônibus Depois que você se recusou a parar para as crianças Mas pelo menos elas estão aqui agora Vamos começar o show Oh, desculpe, senhor Mas eu não trouxe furgão com estande de marionetes Bom, então eu não sei o que vamos fazer agora Eu desapontei a todos Daisy percebeu que as crianças ficariam muito desapontadas se ela não fizesse alguma coisa Bom, e falando como o vagão diz, eu altamente suspenso Eu tive uma grande ideia Com licença, Judy Você se importa de segurar essas salsichas para mim? Oh, não! Eu não posso fazer isso As salsichas são ruins para as minhas corpas Nossa, Judy! Você me parece altamente moderna Sim, eu sou muito moderna e atual e não vou segurar nenhuma salsicha suja e velha Segura as salsichas, vai! Você não precisa dessas salsichas sujas Estantes todos ou crianças no público Tudo que precisamos é de moda É, eu sei, eu sei quase Tchau, tchau! E aí Tchau.